Pó, 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 pó Books Blacks, Blacks Block Pó, 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 pó Books Blacks, Blacks Block Muita enganação em cima do altar Muita enganação, muita apagação Muito caô, muito caô em cima do altar Ele pula, é, ele pula, ele fica louco Ele fica doidão, ele fica doidão Ah, usado pelo cão, usado pelo cão Se ele vê uma foto, um jornal, uma TV O inimigo lá ele vê, o inimigo lá ele vê Mas se Jesus morreu na cruz por mim e por você Já acabou com tudo, já derribou O que que ele teme, o que que ele teme Mas ele sobe no altar e começa Pó, 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 pó Books Black, Books Black, Books Black Pó, 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 pó Books Black, Books Black, Books Black Tentando falar em línguas Tem gente que fica louco e esquece Mas eu não esqueço Você brinca com Deus Você brinca com Deus Pó, 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 pó Books Black, Books Black Assim ele fala Pó, 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 pó Books Black, Books Black Entristece a Deus Entristece a Deus Olha aí Liga na ideia Eu não Jamais Comigo não Jamais Tente Se consertar Se consertar Se coloque No seu lugar É No rap dialogado Já fiquei do seu lado Tô ligado Perturbado Pare de enganar Enganando os irmão Querendo um milhão Andar de carrão Nas custas Dos vacilão Te busca O teu nome Não busca A Deus Porque se buscasse A Deus Não seria um dos teus Não seria um dos teus Pó, 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 pó 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 Books Black, Books Black Você pode assistir e falar Esse cara tá louco Ele tá usado É o demônio É o demônio É o capeta O capeta é você Na hora do julgamento Eu quero ver Deus te chamar E não te reconhecer Pode ser que eu também Não seja reconhecido Esteja esquecido Porque eu assumo Já fui um errante Sou um errante assumido Pó, 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 pó Books Black, Books Black Pó, 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 pó Books Black, Books Black No altar ele fala Loucão, doidão Querendo enganar os irmãos Dinheiro, avião Carrão Carrão Ternão É Brincando com Deus Pior que os fariseus Infelizmente é assim Mas nem tudo está perdido Meu amigo Nem tudo está perdido Saiba decidir O que é o joio E quem é o trigo E quem é o trigo Não estou falando pra você vir comigo não No rap dialogado MC Tiozinho MC Hayat Vão falar que eu estou drogado Esse cara aí está drogado Drogadão 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 Eu não estou perturbado Sei que já fui um cara errado Por isso que eu enxergo Toda patifaria que você Apronta pra poder crescer Tomando dinheiro dos irmãos Pra manter o seu poder O seu carrão Terno de primeira Unhas feitas Todo elegante Chanjão Bobão Deselegante Antipático Caminhando Com o cão Caminhando Com o cão É Muitos caem Na sua lábia E não entende não Não entende não Mas estou com Deus Já fui um dos teus Já fui um dos teus E sofri Me perdi Alimento Ruim Alimento Ruim Financeiramente Isso não entrava Na minha mente Foi só Mudar De opinião Entrar Nos caminhos Certo E dizer não As tuas Atitudes As suas Babaquices E ilusão No psicológico No ouvido Ajoelha Meu irmão Todo mundo Na igreja Achando que era Força Da sua Oração Não era não Não era não POPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOP Estou errado, livro negro, books é livro, black é negro Então quem está com o cão, sou eu ou você? Quem está com o cão, sou eu ou você? Tente entender, tente entender Mas você vai pagar? Deus está lá em cima vendo, se coloque no seu lugar Dinheirinho fácil, dinheirinho fácil Enganando o seu irmão, na madrugada é claro Cafezinho com leite e pão, sim Mas na praça da céu eu nunca vi você Dando alimento pra aquele que tem câncer Que está quase pra falecer Dando sopinha, roupa usadas ou roupas novas Na casa de irmão que precisa, lá na biqueira de crack Você só passou Já era A malandragem está de olho em você É, cuidado com aquele partido lá Já deu pra você entender Até a maior malandragem admira Os maiores traficantes admiram os evangélicos de verdade Ou você aceita Deus e seja um cristão Ou não brinque com os ladrão Não brinque, seu vacilão E para que esse negócio aí Pô, 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 pô Blacks black, books black, books black Lamentável Não brinque com Deus